Olha só, um motorista ficou ferido depois que uma carreta carregada com carvão siderúrgico tombou. Olha a imagem aí, ó. O acidente foi registrado hoje de manhã, né, no Anel Rodoviário, próximo ao bairro Cidade Nova, hein, do Governador Valadares? É, mais conhecido, como perto da minha casa. Roberto Tomás e José Luiz Ramos tiveram no local lá. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. O acidente deixou o trânsito lento na manhã dessa quarta-feira, no trecho do Anel Rodoviário. A carga de carvão siderúrgico espalhou a margem da rotatória no bairro Cidade Nova, em Governador Valadares. A polícia militar sinalizou o local e acompanhou a retirada dos objetos do motorista. O motorista seguia do Espírito Santo para a cidade de João Molevade. Ele saiu ainda na noite de ontem da cidade de Serra e nesse trecho, na rotatória do bairro Cidade Nova, ele perdeu o controle da direção, bateu nesse canto e ali a carga ficou espalhada, que é um carvão especial usado em siderúrgicas. Segundo informações, o motorista foi levado para o hospital municipal com apenas um arranhão no ombro. Seu Georges parou para prestar socorro. Há 29 anos, o motorista sabe que a jornada de trabalho é estressante. Gansacho é jornada excessiva, não para, para descansar a lei exige meia hora, cada cinco horas. Rodada é mais descanso, quase que não tem. É, mas ali é o seguinte, uma vez eu fiz um comentário aqui sobre um acidente, você lembra já de um acidente que teve ali no viaduto conjunto C? Nosso Deus do céu, eles me cheiram a paciência aqui na minha cabeça, falaram que eu não era perito, que não sou perito mesmo não, mas eu sou condutor, habilitado desde 18 anos, com experiência nas rodovias do Brasil. E aí como condutor pode dizer, o pessoal vem ali, que eu moro ali, e vem, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. E vai só diminuindo a placa, fala assim, 80, 60, 40. A pessoa do jeito que vem quer virar. Como é que vai virar? Não, esse não é o primeiro acidente que tem ali não. E pasme, não vai ser o último. Lembra lá, Jarão, uma vez no feriado, que o rapaz cometeu um crime periquito, passou que nem uma bala ali num palho? Salvo o ano ali. Por quê? Porque não tem jeito de fazer a rotatória sem reduzir a velocidade não, é? Não precisa ser perito pra constatar isso não. Por quê? O movimento que faz direita e esquerda, chamada Schinken, né? É a turma da Fórmula 1 que gosta disso. Aí na hora que faz esse movimento de Schinken, vira direita e esquerda, a carga vai movimentar. Quando ela movimenta, o que acontece? Ela vai pender pra um lado. Se estiver com excesso de velocidade, vai tombar mesmo. Não precisa nem ser perito pra falar isso. Eu vejo isso cotidianamente. E tem uma imagem, é do Zé, né? Tem uma imagem do Zé ali num dado momento, que mostra que tá faltando um poste ali. O que será que tá faltando aquele poste ali? Você de casa acha que é por causa de quê que tá faltando um poste ali? Hã? Ele já foi arrancado com a pancada que teve ali. A pessoa vem lá, não conhece o trecho. Eu não sou daqui, mas quem é habilitado conhece placa. A placa vem lá, lá de baixo, 110. Aí vai, 80, 60, 40. E aquela risca laranja, amarela no chão. Significa o quê? Opa! Reduz aí que você vai fazer uma rotatória. Hã? É sempre, sempre acontece isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.